Vamos falar de negócios? Já ouviu o ditado, esteja no lugar e na hora certa? A frase faz total sentido para quem é empreendedor, quer ficar por dentro do mundo dos negócios e deseja ampliar os conhecimentos também. Amanhã no Parque Vila Germânica, aqui em Blumenau, começa a Multiespo Negócios, uma feira multissetorial que reúne 157 expositores de diversos segmentos com soluções e oportunidades de negócios. Quem vai nos contar mais detalhes sobre a feira é o produtor de eventos, Augusto Goulart, o organizador do evento. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Vanessa. Obrigado também que todos estão nos assistindo aí. Contar um pouquinho mais da Multiespo Negócios. Augusto, você já esteve algumas vezes aqui no Vermais divulgando esses eventos, mas essa é a primeira edição da Multiespo Negócios. Quais são os serviços e oportunidades que a feira traz? Ótimo, boa pergunta. Então, hoje a Multiespo Negócios, ela vem com essa pegada empreendedora mas o visitante que vai estar indo para o evento, ele vai conseguir encontrar a parte do setor de móveis e decoração, onde vai poder fazer compras no evento, desde salas de jantar, estofados, colchões com preço de feira. Mas também a gente tem, do outro lado, a questão da parte de palestras, com apoio da Ocebrae, dentro do evento, mais de sete palestras, tanto neurovendas, exponencial de vendas, a parte de faturamento não é lucro com Walter Leite. Então, a gente quis trazer um formato de um evento, onde eu posso sim ir no turismo de compras, comprar no evento, diversos tipos de produtos e serviços, mas também que eu pudesse buscar conhecimento. As áreas são bem variadas, você comentou aí em oportunidades na área de decoração, móveis, mas, por exemplo, vai ter robótica e outros conhecimentos, né? Sim, a gente tem a parte de empresas com tecnologia dentro do evento, como a solo tecnologia aqui de Blumenau, empresa de Curitiba também, a Redrive. Então, o visitante que está indo para lá, para o evento, o empreendedor, ele, como eu te falei, ele tão somente vai buscar o conhecimento, mas ele vai se deparar com empresas de diversos segmentos e oportunidade que ele pode buscar até uma parceria ou, quiçá, de repente, abrir uma franquia, porque temos empresas que estão vindo com esse modelo de negócio já, que deu certo, que é o franchise, e ali ele pode se deparar com o modelo de negócio também, dentro da Multiex para Negócios. Você comentava isso, que a feira traz essa oportunidade de conhecer mais sobre as franquias. Muita gente, às vezes, quer empreender, não tem o produto em mãos, não tem o desenvolvimento de alguma ideia, mas que gostaria de ter um negócio. A franquia seria uma boa, né? Sim. Hoje existem vários modelos de franchise, né? De franquia no mercado, mas ali na feira, tão somente a pessoa vai poder se deparar com esse entendimento, como também empresas de consultoria que trabalham com formatação de franquia, e aquele, às vezes, empreendedor que quer comprar vai poder tirar as dúvidas, ou aquele empresário que deseja formatar o seu negócio para a franquia, também vai poder tirar as dúvidas e quiser também participar da palestra referente ao mercado de formatação de franquia. E um ponto também, um adendo, é o Espaço Noiva, que é a Móxima Noiva, que está no Setor 1, que vai estar vinculada à Multiex para Negócios. Quem quer casar, aproveita, né? Para ir também na Móxima Noiva, que está do ladinho do Setor 1. Só que a Móxima Noiva abre na sexta-feira, às 18 horas. Aí amanhã abre a Multiex para Negócios às 18 horas, e a Móxima Noiva é na sexta-feira. Então, vamos reforçar. Multiex para Negócios começa amanhã a partir de qual horário? Amanhã das 18 às 10, sexta das 18 às 10, sábado das 10 às 10 e domingo das 10 às 19. Apenas a Móxima Noiva, que é no Setor 1, que abre na sexta-feira às 18 horas. E segue até domingo também? E segue até domingo também. A entrada? A entrada é apenas R$10, que dá direito de acesso aos dois eventos, e quem acessar o evento também pode estar acessando as palestras. Expectativa de público aí, Augusto? Olha, a gente está bem expectativa, ela está muito grande, né? Até o apoio, realmente, que a gente tem aqui com a casa também, né? Tanto o trabalho que você desenvolve conosco, que a gente é muito agradecido também referente a isso. E entendendo que a gente está trazendo inúmeras oportunidades de negócio, tanto para a questão que seja para comprar produtos, né? Como móveis, decoração, imóveis e tudo mais, a gente também tem que entender que o empreendedor está buscando conhecimento o tempo todo. E é através dessas palestras que a gente vai estar tendo dentro do local, onde eu só acessei R$10 a entrada apenas, e já dá direito de acesso às palestras. E isso é gratificante, porque a gente traz o conhecimento, traz o turismo de compras e também tem a parte da oportunidade de levar a família. Tem o Playground para a família, o Espaço Kids, tem o Café Colonial que a gente colocou dentro do evento, além da Praça de Alimentação. Então tem bastante coisa que é um turismo para toda a família, para o empreendedor e para o empresário fazer negócio. Essa interação é fundamental, né? Por exemplo, tem um lugar que a gente consegue acessar a programação e saber o horário da palestra e o tema? Sim, sim, multiexponegócio.com.br multiexponegócio.com.br Tem Instagram também? Tem, é multiexpoblumenau, arroba, multiexpoblumenau. Multiexpoblumenau, então no Instagram, para acessar a programação. De repente, esse empreendedor se interessa ali por uma palestra, às sete da noite, leva a família toda, enquanto a família janta, faz ali, se diverte, aproveita a feira, dá para fazer também essa parte de conhecimento também, né? Nessa capacitação. Sim, tem bastante oportunidade. Além disso, também tem, posso destacar também os samis dentro do evento, o Samis Clube. Dentro do evento, com inúmeras oportunidades de ovos de Páscoa, aproveitar que você estava falando um pouquinho da Vila Germânica referente à decoração de Páscoa, quem está indo também para a Vila Germânica pode acessar ali a feira e comprar ovos de Páscoa importados, inclusive, com o espaço do Samis dentro da feira. Além de outras inúmeras oportunidades que o Samis Clube está levando. Então, além de fazer a visitação na feira e fazer essas parcerias, também tem oportunidade de compra de produtos lá no local com descontos, muitos fabricantes mesmo, né? Bastante também. Conseguem oferecer aí preços melhores. Exato. Na feira, assim, a gente tem, como eu falei, tanto o setor de móveis e decoração, quanto outros prestadores de serviço, máquinas de equipamento, parte de sistema, tecnologia, parte do franchise, são inúmeras oportunidades. Mas quem deseja comprar algo diferente na feira vai se deparar com esse cenário. Além do espaço artesão também, Arena Sebrae, com o apoio do Sebrae também, dentro do evento também. Não posso deixar de destacar. Muito bom. Augusto, então vamos lá. Começa amanhã. Exato. Às seis da tarde. Isso, amanhã às dez da noite. Exato. Sexta-feira, das seis da tarde, às dez da noite. Quais são os setores da Vila Germânica? Setor dois da Vila Germânica. Setor dois. Setor um que eu mostro uma noiva. E o setor um mostra uma noiva. Exato. Para o empreendedor, para quem tem um negócio, para quem vai casar e quer organizar esse casamento, na sexta-feira, então, das seis às dez, como falava, no sábado, das dez da manhã às nove da noite. Isso, da noiva, sim. Da noiva. E depois, no domingo. Das dez às dezenove. Das dez às dezenove. Entrada, então, com o valor de dez reais. Apenas dez reais. Para poder aproveitar mais de 150 expositores. Exato, é isso mesmo. Augusto, muito obrigada pelas informações. Sucesso aí para o público poder prestigiar e conferir de pertinho, né? Vem, pessoal, aproveita. Vem aproveitar para empreender, comprar na feira e realmente fazer um turismo aí com a família toda que a gente fez esse evento organizando, há sete eventos organizando esse evento com muito carinho para todo mundo aí. Tá certo. Ainda mais que tem Páscoa em Glumenau. Exato. Do lado de fora, dentro e fora dos pavilhões, dos setores, tem atrações. E um detalhezinho, quem que está vindo para a Multiexpo Negócio, que precisa estacionar, o Samis é o parceiro. Você pode estacionar no Samis gratuitamente e vir para o evento, tá? Então, você pode acessar o estacionamento do Samis, vai dar 80 metros ali da Vila Germânica e acessar a feira daí. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada. E aí, Kelly. Obrigado.